Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta quarta-feira dia 24 do mês de junho de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pela Espanha, La Liga Jogo entre Real Sociedade e Celta de Vigo A equipe da Real Sociedade que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória A equipe do Celta de Vigo que nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota, apenas 1 boa vitória Na classificação do campeonato, a equipe da Real Sociedade está ocupando a sétima colocação A equipe do Celta de Vigo, por sua vez, está ali na 16ª colocação do campeonato E é um jogo que mesmo não estando num bom momento, eu prefiro me arriscar na equipe da Real Sociedade Porque galera, só a vitória o interessa para ele, ele que está ali na briga por uma vaga na Liga Europa Só a vitória o interessa para ele, beleza? E creio eu que ele não deve vacilar aqui nesse confronto, beleza? Ele aí que tem uma melhor equipe tecnicamente, a essa equipe do Celta de Vigo, beleza? Então você pode estar indo de melhor opção, vitória com empate da equipe da Real Sociedade jogando em casa Uma opção um pouco mais arriscada, você pode optar para o jogo de ambas equipes marca, beleza? São duas equipes que ultimamente tanto tem feito o gol como também tem levado, tá certo? Pulamos agora para a Inglaterra, a Premier League, 31ª rodada Jogo entre Manchester United e Sheffield United A equipe do Manchester United que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias, apenas 2 empates A equipe do Sheffield United que nos seus últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota, apenas 1 boa vitória Na classificação do campeonato, a equipe do Manchester United está ocupando a 5ª colocação A equipe do Sheffield United por sua vez está ali na 7ª colocação do campeonato E é um jogo que eu prefiro me arriscar na equipe do Manchester United Porque só a vitória o interessa para ele, ele que se quiser continuar sonhando com uma vaga na Champions League Ele vai ter que vencer esse confronto, beleza? Só a vitória o interessa para ele, ele aí que tem uma melhor equipe tecnicamente A essa equipa aí do Sheffield United, beleza? Com certeza deve vencer esse confronto Então você pode estar indo de melhor opção, Manchester United para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada, você pode optar por jogar cima de 2,5, beleza? Pulamos agora para Wolves e Borne Malf A equipe do Wolves que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 boas vitórias, apenas 1 derrota A equipe do Borne Malf que não passa por um bom momento, né galera? Como vocês observam, seus últimos 5 jogos com 4 derrotas, apenas 1 empate Na classificação do campeonato, a equipe do Wolves está na briga por uma vaga, né? Na Liga Europa ou na Champions League está ocupando a 6ª colocação A equipe do Borne Malf que está ali na zona de rebaixamento, né? Ocupando a 18ª colocação do campeonato E não temos muito o que falar aqui não, beleza? A equipe aí do Wolves que está na briga por uma vaga na Liga Europa Ele com certeza deve partir para cima em busca dessa vitória, né? Vai pegar aí a equipe do Borne Malf que não tem se acertado E tem tudo para vencer até com certa tranquilidade Então você pode estar indo de melhor opção Wolves para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada Você pode optar para o jogo acima de 2,5, beleza? Pulamos agora para a entalha Série A 27ª rodada Jogo entre Inter de Milão e Sassuolo A equipe da Inter de Milão que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 derrota E 3 boas vitórias A equipe do Sassuolo que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas E 3 boas vitórias na classificação do campeonato A equipe da Inter de Milão está ocupando a 3ª colocação A equipe do Sassuolo por sua vez está ali no meio da tabela, né? É apenas o 12º colocado E é um jogo muito importante para a equipe da Inter de Milão, né galera? É uma equipe que está na briga por uma vaga na Champions League Para ele só a vitória o interessa, né? Porque ele vencendo, ele vai para 60 pontos, beleza? Se distanciando aí da equipe do Atalanta e da Roma, né? Que estão também na briga por uma vaga Então nesse confronto não temos muito o que falar não A equipe da Inter de Milão que é bem superior tecnicamente, beleza? Com certeza deve vencer esse confronto Então você pode estar indo de melhor opção Inter de Milão para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada Você pode optar por jogo acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Roma e Sampdoria A equipe da Roma que nos seus últimos 5 jogos Ele tem feito boas partidas, né? Como vocês observam Os últimos 5 jogos com um empate, uma derrota E 3 boas vitórias A equipe da Sampdoria que nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 derrotas Apenas 2 vitórias na classificação do campeonato A equipe da Roma vem ocupando a 5ª colocação A equipe da Sampdoria por sua vez está ali bem perto da zona de rebaixamento Ocupando a 6ª colocação E é mais um jogo em que não temos muita coisa o que falar aqui não, beleza? A equipe da Roma muito superior tecnicamente E para ele só a vitória interessa, né? Ele que está ali na briga por uma vaga na Liga Europa ou na Champions League Com certeza ele não deve vacilar aqui nesse confronto não, beleza? Até porque se a Atalanta vencer Ele vai para 54 pontos, né? Ou seja, fica muito difícil da equipa aí da Roma Se acabar tropeçando esse jogo aqui E encostar no G4, né? Então você pode estar indo de melhor opção Roma para vencer jogando casa Opção mais arriscada Joga acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para a Áustria Típico Bundesliga Grupo de rebaixamento Jogo entre Arteberg e Lasquilins A equipe do Arteberg Que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas Apenas 2 boas vitórias A equipe do Lasquilins Que voltou a jogar bem, né? Os últimos 5 jogos dele com 1 empate 2 derrotas E 2 boas vitórias consecutivas Na classificação do campeonato O Lasquilins está na 3ª colocação A equipe do Arteberg por sua vez Está ali ocupando a 5ª colocação Do campeonato Está certo que a equipe do Lasquilins Tem oscilado demais Mas voltou a jogar bem, né galera? E tem futebol para vencer Até com certa tranquilidade Pega essa equipe do Arteberg Que é bem inferior tecnicamente E eu prefiro me arriscar Na equipe do Lasquilins Aqui fora Nesse confronto Então você pode estar indo de melhor opção Lasquilins Para vencer jogando fora Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo de ambas A equipe marca Beleza? Já que ultimamente A equipe do Lasquilins Ele tanto tem feito o gol Como ele também Tem levado Está certo? Pulamos agora Para Happy Viena E Salzburgo A equipe do Happy Viena Que nos seus últimos 5 jogos Tem 4 boas vitórias Apenas 1 derrota A equipe do Salzburg Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 boas vitórias Apenas 2 empates Na classificação do campeonato A equipe do Salzburg Vem liderando o campeonato Com 38 pontos A equipe do Happy Viena Por sua vista Está na vice-liderança Com 32 pontos E é um jogo em que A equipe do Salzburg Mesmo ela já vindo De dois tropeços Acabou empatando Os seus últimos 2 jogos Mas isso não tira O favoritismo dele Ele que é a melhor equipe Do campeonato Beleza? Dispenso comentários Sobre essa equipa Do Salzburg Beleza? Prefiro investir nele Aqui fora Nesse confronto Então você pode estar indo De melhor opção Salzburg Para vencer jogando fora Uma opção um pouco Mais arriscada Você pode optar Para o jogo de ambas Equipe marca Beleza? Pulamos agora Lá para a Segunda divisão Do campeonato espanhol 35ª rodada Jogo entre Girona E Numancia A equipe do Girona Que nos seus últimos 5 jogos Ele tem 4 empates Apenas 1 derrota A equipe do Numancia Galera aqui Não tem se acertado Como vocês observam Os últimos 5 jogos dele Com 5 derrotas consecutivas Na classificação do campeonato O momento aí do Girona É bem melhor É o sexto colocado A equipe do Numancia Que está ali na zona De rebaixamento Ocupando a décima Na colocação Do campeonato Jogo de duas equipes Que não tem vencido Há 5 jogos A equipe do Girona Que não vence Há 5 jogos E a equipe do Numancia Também que não vence Há 5 jogos Mas aqui Eu vou preferir Me arriscar na equipe do Girona Porque A equipe do Girona Ele está ali Na sexta colocação Tentando encostar No G4 E a equipe do Numancia Está ali na zona De rebaixamento E vale lembrar também Que a equipe do Numancia Fora de causa Meus amigos Tem um péssimo desempenho Com 5 derrotas consecutivas Nos seus últimos 5 jogos Fora de casa E a equipe do Girona Em casa Ele tem feito bons jogos Com 2 boas vitórias E 3 empates Nos seus últimos 5 jogos Em casa Então você pode estar indo De melhor opção Girona Para vencer jogando casa Uma opção um pouco Mais arriscada Você pode optar Para o jogo abaixo De 2,5 Já que a equipe do Girona Ultimamente tem feito Vários jogos Com uma média De gols baixa Beleza? Pulamos agora Para a Noruega Primeira divisão Terceira rodada Jogo entre Start E Molde A equipe do Start Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 2 empates Apenas uma boa vitória A equipe do Molde Galera Que não tem nem muito O que falar É a principal força Do futebol Norueguês Onde nos seus últimos 5 jogos Ele tem 1 derrota E 4 vitórias consecutivas Os últimos 2 jogos Dele estreou No campeonato Com vitória Venceu a equipe Do Rosenborg No meio da semana A equipe do Molde Que na classificação É o terceiro colocado A equipe do Start Por sua vez É o nono colocado E não temos muita coisa Que falar aqui não É Molde Para vencer jogando fora Uma equipe bem superior Tecnicamente E uma opção um pouco Mais arriscada Você pode apitar Para o jogo De ambas A equipe marca Beleza? Pulamos agora Para a Suíça Superliga 25ª rodada Jogo entre Schamax e Basel A equipe do Schamax Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 empate E 4 vitórias consecutivas A equipe do Basel Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 boas vitórias Apenas uma derrota Na classificação Do campeonato O Basel É o 3º colocado A equipe do Schamax Está ali na 9ª colocação E é mais um jogo Que não temos muito O que falar A equipe do Basel Que acabou Vindo de derrota Para a equipe do Lucena Mas eu não vejo ele Perdendo fora aqui Esse confronto não Beleza? Prefiro me arriscar nele Até porque Só a vitória Interessa para ele Ele ali que está Na briga pelo título Ele não deve tropeçar Aqui nesse confronto Então você pode estar Indo de melhor opção Basel Para vencer jogando fora É uma equipe bem superior Tecnicamente E a opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo De ambas a equipe marca Beleza? Já que a equipe do Basel Ultimamente ele tanto Tem feito o gol Como ele também Tem levado Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho Das notificações E se gostou do vídeo Galera Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E fui! Fiquei todos com Deus